E começa a rolar a emoção no campo da Band. O Edno, a cobrança! Essa bola passou muito perto. Thiago tá pedindo, é pra ele, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É... Tocuseiro! Thiago Guibeiro! Sempre, sempre com faro de gol na cara do Jefferson. O cruzamento meio da direita. O Thiago chegou com um toquinho só para tirar o goleiro Jefferson da jogada. Ficou com o Cajá. Bateu o Cajá para a defesa do Fábio. Caiu o Fábio. Vai pra cima da marcação, vai tentar... Opa! O pênalti está marcado. O pênalti existiu, mas foi muito infantil o Gil, né? Até rimou aí. Correu, bateu, defendeu o goleiro, o Fábio! Caiu com segurança para colocar a mão na bola e evitar o que seria um empate do Botafogo. Olha o Jonathan, é bom ataque do Cruzeiro, toque pro meio! Perdeu! Perdeu! Pensa, Lúcio Flávio não chega. A bola sobra. Edno, bateu! Apareceu a cabeça ali do Leonardo Silva colocando pela linha de fundo. Movimentadíssimo. Vai chegando, batendo de qualquer maneira o Alex para a ótima defesa do Fábio. Olha só a chegada do Botafogo pra fora! Apistam a árbitro!